Eu posso ser feio, mas tenho dinheiro Eu posso ser feio, mas tenho dinheiro E você que é bonita, não tem bunda e não tem peito E você que é bonita, não tem bunda e não tem peito E você que é bonita, não tem bunda e não tem peito A novinha não me queria, eu era o mais mago do bonde Aí não aguentei, eu me entupi de McDonald's Ganhei na loteria, várias delas eu tô comendo Eu tô comendo, eu tô comendo Minha barriga tá grande e tranquilo, não tô nem vendo Tô barrigudo, mas tô fudendo Tô barrigudo, mas tô fudendo Tô barrigudo, mas tô fudendo Aí mano, não me zoa não viado, não me zoa não Porque o mundo gira, eu vou te mandar o papo Não vem me zoar que o mundo gira Não vem me zoar que o mundo gira Já comi a sua prima, amanhã é sua tia Já comi a sua prima, amanhã é sua tia Entendeu a visão? Não me zoa não viado Olha a sintonia, olha a sintonia Se as duas se juntar com a mãe e a filha Olha a sintonia, olha a sintonia Se as duas se juntar com a mãe e a filha Chegou o final do ano, eu vou descer pra plataforma Chegou o final do ano, eu vou descer pra plataforma Lá tem magra, lá tem gorda, lá tem velha e tem gostosa Lá tem magra, lá tem gorda, lá tem velha e tem gostosa Que coisa estranha, gilete nunca viu Olhou, sorriu, mandioca no bom bril Olhou, sorriu, mandioca no bom bril Olhou, sorriu, mandioca no bom bril É o VDS Mix, é MC Teo, é o DJ Peri Mandando aquele papo sem preconceito Olhou, sorriu, mandioca no bom bril 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 Obrigado.